Terça-feira é dia de A Casa é Sua e o assunto de hoje é sobre cuidados com o corpo. É um cuidado um tanto quanto relaxante. Eu diria que seria até uma terapia, sabe? Se duvidar, é um dos cuidados mais gostosos que existe. Mas enfim, quem acompanha o A Casa é Sua sabe que sobre cuidados corporais, a Adriana Viegas entende. Dri, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Obrigada. Olha, estamos muito felizes de ter você aqui pela primeira vez aqui, né? Mas no quadro nós já falamos sobre pilates. Então assim, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje o assunto é sobre massagem corporal. Quem tá aí do lado sabe. Do outro lado sabe do que eu tô falando, o quanto é gostoso uma massagem. E a Dri entende muito bem sobre isso. Dri, eu quero começar te perguntando o que seus pacientes, né? As pessoas que vão lá, fazem aquela massagem. O que eles falam quando você termina? De prática, a maioria fala, já acabou, né? Nossa, tava tão bom, né? Já acabou. Essa é de prática, né? Mas aqui a gente sempre gosta de ouvir que ela diz, nossa, como aliviou a minha tensão. Eu cheguei aqui tão cansado, com tanta dor. E aliviou a dor. Então, de imediato, o que eles mais falam é essa questão, né? Do alívio da dor. Olha, gente, o alívio da dor. Além dessa sensação, né? Eu tenho aqui uma lista de perguntas pra você. Porque, olha, massagem é um assunto muito legal da gente conversar. E além dessa sensação de estar, assim, sem tensão, relaxada, aquele sentimento de estar nas nuvens. Quais são os benefícios de uma massagem? Não, são inúmeros, né? A gente pode levar desde a questão de relaxamento, alívio de estresse, diminuir a ansiedade. Por quê? Porque ele ajuda a diminuir os hormônios ruins, que é no caso do cortisol, né? Que leva ao estresse e à ansiedade também. E ajuda a produzir os hormônios bons. Que a gente chama os hormônios da felicidade, como serotonina, endorfina, a melatonina. Que também já vem contribuir com a melhora do sono, da qualidade do sono. Então, assim, a nível terapêutico é imenso os benefícios da massagem. Olha, e nós, quando falamos em massagem, a gente sabe que o quê? Tem vários tipos de massagem. Tem aquela que a gente faz em casa, né? Pede pro esposo, pro filho fazer aquela massagem aqui. Mas tem também a massagem que ela é a relaxante e a terapêutica. Qual que é a diferença das duas, Dri? A relaxante, ela vem mais pra tratar, né? Aquelas dores causadas do dia a dia, do estresse, né? As dores musculares. Já a terapeuta, a terapêutica, ela tem por objetivo tratar patologias. Tipo uma artrose, uma artrite, né? E ela, às vezes, tem um número X de sessões. Por exemplo, no mínimo, 10 sessões pra pessoa atingir um objetivo. Olha, gente. E eu quero perguntar o seguinte. Você que faz massagem, que deixa a nossa vida assim, ó, impecável. A minha primeira aula de pilates eu já fiz com ela. Agora a segunda vai ser de massagem, viu? Odri, o que você precisa pra fazer uma massagem? Só das mãos? Precisa de algum equipamento? O que você precisa? A técnica que eu utilizo, né? Que é a massagem corporal pra relaxamento, eu utilizo basicamente as mãos, né? Mas tu pode usar alguns acessórios, o que é importante, né? É o ambiente, né? Então, ambiente agradável, com uma luz mais escura, um ambiente mais escuro, uma música relaxante. Usar produtos apropriados, né? Ou um óleo ou um creme de massagem corporal pra ajudar no deslizamento, tá? Certo. E de quanto em quanto tempo a gente pode fazer uma massagem? Eu queria fazer assim, todos os dias. Natan, por favor, você só dá uma olhadinha aqui no celular. Mas enfim, eu queria fazer uma massagem todos os dias, gente. De quanto em quanto tempo a gente pode fazer essa massagem? Ó, em relação a massagem relaxante, não tem um número limite, né? Pode ser a cada dois dias na semana, né? Pode ser semanalmente, mensalmente. Ou de acordo que a pessoa sinta necessidade, né? Ela não tem um número limitado. Já diferente de outras, né? Por exemplo, que seja pra tratar alguma patologia, né? Mas o bom é que não tem um número exato, né? Mais quanto a pessoa sente a necessidade de fazer. Ai, que delícia, gente. Eu queria já fazer todos os dias que eu pudesse. E quem pode fazer? Jovem, adulto, criança, idoso? Qualquer faixa etária. Só que assim, a gente tem algumas contraindicações. Tem que ter alguns cuidadinhos. Por exemplo, pessoas que têm problema de osteoporose por causa da pressão. Dependendo do nível daquela osteoporose, a gente tem que tomar mais um pouquinho de cuidado. Pessoas que têm problemas de hemorragias, né? Algumas feridas de pele. Então, assim, não é que há contraindicação. Só que a gente tem algumas ressalvas, né? Que tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Certo, Adri. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os movimentos que você faz com a mão, né? Cada região do corpo, acredito que é um tipo de massagem também. Mas eles têm uma finalidade, assim, diferente pro resultado? Sim. Basicamente, é mais pra provocar vários estímulos, né? Essa questão sensorial. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm mais sensibilidade ao toque. Outras que têm menos sensibilidade. Tem pessoas que em determinada região vai sentir dor, ou então vai sentir algum desconforto, ou até mesmo cócegas, né? Então, a gente tem que... O caso, o profissional, ele tem que estar atento pra essas questões de como também o paciente vai responder, né? Certo. E, principalmente, o que eles mais queixam de dor. Às vezes, a pessoa, o massagista, tem a mão um pouquinho mais pesada e, às vezes, eles queixam de dor, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade pra sentir o paciente. Tá certo. E, olha, eu tenho mais uma perguntinha. A posição que o paciente está, ela conta que a gente pode fazer uma sentada, pode fazer uma deitada, mas qual que é a propícia? A primeira coisa é que ele esteja num ambiente confortável, né? Que ele esteja se sentindo confortável. Porque se a ideia é trazer relaxamento, ele não pode estar tensionado, né? Então, a primeira coisa é posicionar o paciente numa forma que ele se sinta confortável, né? Ou, normalmente, a gente faz tanto de bruxo quanto de parte frontal, né? Então, adaptar. Às vezes, a almofada está um pouquinho baixa, um pouquinho alta. Adaptar, ajustar pra que ele não sinta nenhum desconforto no momento da massagem. E agora, eu não sei se eu te perguntei já, mas os benefícios que traz essa massagem. É, porque a gente, às vezes, a gente pergunta, porque tem gente que precisa mesmo, né? No caso de tensão, no caso de dor nas costas. Mas, assim, quais são os benefícios além do relaxamento? Vou fazer aqui um pouquinho da propaganda do Pilates também, né? Como é que eu utilizo pra potencializar o efeito do Pilates? Principalmente com aqueles pacientes que queixam de dor, né? Ou então, que tem dor crônica. Por exemplo, a fibromiogia. A fibromiogia, ela é uma patologia que está mais relacionada à questão emocional do que à parte fisiológica. Então, assim, a massagem, ela vai potencializar o efeito do Pilates. Ou seja, aquela pessoa que está muito ansiosa, muito tensionada. Então, aquela sessão de massagem vai ajudar aquela musculatura a relaxar. E, consequentemente, vai diminuir os níveis de hormônio ruim, né? Que é o cortisol, melhorar a serotonina, endofina, né? Que são os hormônios que trazem bem-estar. Gente, tá vendo? O que você está esperando pra fazer uma massagem? Você merece cuidado com o seu corpo. Assim, é essencial. E a Adriana Viegas está aqui exatamente pra isso. Adriana Viegas, eu quero te agradecer, né? Pela oportunidade de estar aqui com você. Mas, antes de nos despedir, eu quero que você deixe pro pessoal de casa seu contato. Onde eles te encontram pra você fazer aquela massagem maravilhosa. Então, o meu WhatsApp é o 41DDD41987376379. E o meu estúdio é o Estúdio Harmony, né? E eu funciono no Espaço Belíssima, que fica aqui no centro de Três Lagos, ao lado da Igreja Matriz. Olha, que delícia. Então, tá aí todas as informações que você precisa, tanto pra massagem corporal, que é o assunto que nós viemos falar hoje, quanto pro pilates também, que a Adriana é, ó, maravilhosa.